No meu camarim Eu agradeci a Deus Que mandou pra mim O maior dos sonhos meus Muito prazer Te conhecer Pequena flor Você brotou De um verdadeiro amor Já posso ver Em seu olhar O sol que brilha Te amo, filha Da vontade de gritar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te eninar Dorme, filhinha Pra sonhar Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Dorme em defesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te eninar Dorme, filhinha Pra sonhar Você é linda Você é linda Você é linda Eu vou te amar Você é linda Dorme, menina Dorme, menina Pra sonhar Você é linda Você é linda Você é linda Eu vou te amar Eu vou te amar Todo mundo Todo mundo Deitando no chão Dando as mãos Vamos brincar Ouça o seu coração Todo mundo Fechando os olhos Todo mundo Pensando em alguém Veja agora Um lindo lugar Vamos brincar De sonhar Quanto mais A gente imaginar E a espera La linda A cara Quanto mais